A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. O Parlamento Europeu aprovou por larga maioria a proposta que prevê o fim da mudança de hora bianual em 2021. Cada Estado-membro deve decidir se quer aplicar a hora de verão ou a hora de inverno, devendo coordenar a escolha das respectivas horas legais, de modo a salvaguardar o bom funcionamento do mercado interno e notificar essa decisão à Comissão Europeia até 1 de abril de 2020. O Parlamento propõe que a última mudança obrigatória para a hora de verão ocorra no último domingo de março de 2021. Os Estados-membros que optem pela hora de inverno acertariam uma vez mais os relógios no último domingo de outubro de 2021. Após essa data, as mudanças de horas sazonais deixariam de ser possíveis. A Comissão Europeia deve avaliar se as disposições relativas à hora legal previstas nos diferentes Estados-membros podem prejudicar de forma significativa e permanente o bom funcionamento do mercado interno. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008-0067-891011. Ligue 008-0067-8910.